E estamos de volta para dar continuidade ao estudo da aritmética modular, que é a matemática que lida com os restos de uma divisão. Então, vamos começar aqui com a tabela de multiplicação, módulo 11. Na verdade, houve uma aula anterior em que eu deixei, como exercício para casa, montar essa tabela e acabei na aula seguinte não apresentando essa tabela para você. Então, se você não conseguiu fazer a tabela de multiplicação, módulo 11, a resposta está aqui. Na verdade, ela está aqui porque a gente quer continuar explorando a existência de classes inversas. Então, nós vamos continuar aqui averiguando onde existe classe inversa, quais as classes, módulo 11, quais as classes que têm inverso e quais as que não têm. Então, lembrando que a classe inversa é aquela que multiplicada pela classe original me dá como resultado a classe 1, ou seja, congruente a 1. E aí, a gente já sabe que o 0 não vai ter inverso nunca. Então, não espere que eu encontre o 1 como resultado nessa primeira linha que corresponde à classe 0. Mas, aqui, eu encontro o 1 como resultado. Então, isso significa que o 1 multiplicado pelo 1 corresponde a 1. Então, essa classe tem inverso. Vamos ver se a classe 2 tem inverso. É só procurar na linha da classe 2 até encontrar o 1. Bom, então, a classe 2 também tem inverso. E o inverso é a classe 6, porque 2 vezes 6 dá 12, e 12 deixa resto 1 na divisão por 11. Então, eu vou marcar essa classe aqui porque ela também tem inverso. Eu vou marcar todas as que tiverem inverso. Vamos estudar agora a classe 3. Encontrei o 1. Então, o inverso do 3, módulo 11, é 4. O inverso do 4, módulo 11, é 3. O inverso do 5, está aqui, é 9. O inverso do 6, é 2. O inverso do 7, é 8. Obviamente, o inverso do 8 será o 7. O inverso do 9, é 5. E o inverso do 10, é o próprio 10. E aí, curiosamente, com exceção do zero, todas as classes têm inversos. Bom, vamos dar continuidade a esse nosso processo de inspeção, de procurar classes inversas, só que agora, na tabela de multiplicação, módulo 12. A gente já sabe que a classe zero não tem inverso. Há dois casos que a gente já sabe que tem inverso. A classe 1, cujo inverso é sempre ela mesma. E a gente sabe que esse último elemento da tabela sempre é 1. De modo que esse número aqui é sempre o inverso dele mesmo. Então, nesse caso, o 11 é inverso do 11, módulo 12. Agora, vamos fazer a inspeção nas outras classes aqui. Quando eu vou para a classe 2 e olho para a linha que corresponde a essa classe, eu não encontro o 1 como resultado. Isso quer dizer que essa classe aqui, o 2, não tem inverso módulo 12. O mesmo acontece com a classe do 3, que não tem inverso módulo 12. Note que você não encontrará o 1 nessa linha. O mesmo acontece com o 4. E quando eu chego à classe 5, eu volto a encontrar o 1 como resultado. Isso quer dizer que esta classe aqui tem inverso módulo 12. E esse inverso é o próprio 5. Volto a não ter inverso para a classe do 6, mas quando eu venho para a classe do 7, eu volto a encontrar o 1 como resultado. Então, o 7 tem inverso. E esse inverso é o próprio 7. O 8 não tem inverso, o 9 não tem inverso, e o 10 não tem inverso. Vamos agora, então, comparar os resultados que nós obtivemos nessas duas tabelas. Primeiro lugar, por que é que na tabela do 11, todas as classes, com exceção do zero, têm inverso? E por que que na tabela de multiplicação módulo 12, nem todas as classes têm inverso? Por que que isso acontece? Além disso, uma outra pergunta. O que há de diferente nessas quatro classes que faz com que elas tenham o inverso e as outras não? O que essas quatro classes, 1, 5, 7 e 11, têm de especial é que esses números, o 1, o 5, o 7 e o 11, eles são primos com o 12. Como os outros números, 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 10, não são primos com o 12, nessas classes você não encontrará classe inversa. Vamos, então, para a tabela do 11, porque aqui, então, agora a gente entende por que todas as classes têm inverso. Porque, como o nosso número de referência é um número primo, todos os outros números serão primos com 11. E essa é a explicação para que nessa tabela eu tenha inverso para todas as classes. Isso aconteceu quando nós fizemos, numa aula anterior, a tabela de multiplicação módulo 5. Todas as classes tinham inverso. Por quê? Porque o 5 é um número primo. E quando nós fizemos, numa aula anterior, a tabela de multiplicação módulo 8, aconteceu o que nós estamos vendo aqui. Algumas classes tinham inverso e outras não. E a explicação, se você for conferir lá a tabela módulo 8, você vai ver que as classes em que você encontra inverso são justamente aquelas que correspondem aos números que são primos com o 8, lá naquela tabela. Então, essa é a explicação. Essa explicação está traduzida aqui no enunciado desse teorema. Uma classe A tem classe inversa módulo N, sem somente ser o MDC da classe, e do N é 1, ou seja, se A e N são primos entre si. Acontece que ter mostrado esse funcionamento em dois exemplos não garante que isso vai funcionar em qualquer outro exemplo. Por isso, é preciso demonstrar esse resultado. Então, é o que a gente vai fazer agora. Como isso aqui é um C e somente ser, a gente vai demonstrar a ida e depois a volta. Então, primeiro a ida. Na ida, o nosso ponto de partida é que existe classe inversa da classe A. E eu vou batizar essa classe inversa de A linha. Bom, se essa classe inversa existe, quando eu multiplico a classe original pela sua classe inversa, isso é congruente a 1 módulo N. Isso quer dizer que, quando eu divido esse produto por N, essa divisão deixa resto 1. Em outras palavras, esse produto menos 1 vira um múltiplo de N. Ou seja, existe esse K inteiro que me permite escrever essa expressão aqui. Se eu tirar 1 desse produto, ele vira um múltiplo de N. Dando uma arrumada nisso, passando esse NK para o primeiro membro e o menos 1 para o segundo membro, a gente obtém essa expressão. Eu vou dar uma arrumada aqui nessa expressão. Escrevendo dessa forma, a gente percebe que A linha e menos K é um par que soluciona, que resolve a seguinte equação de Ofantina. Então, perceba que essa equação de Ofantina tem como um par de solução A linha e menos K. E aí, nesse momento, a gente vai recorrer a um resultado que nós obtivemos numa aula anterior, que diz se uma equação de Ofantina tem solução, então, o MDC de A e B divide C. Na verdade, essa propriedade é C e somente C, mas a gente está usando só numa direção. Voltando para cá, isso quer dizer o seguinte, a gente sabe que essa equação de Ofantina tem solução. qual é a minha conclusão? Que o MDC desses dois números de A e N, esse MDC divide o C, que na nossa equação de Ofantina é o 1. mas se esse MDC divide o 1, só existe uma possibilidade para esse MDC. Esse MDC tem que valer 1 e com isso a gente provou a ida. Ou seja, se o A tem classe inversa, o MDC de A e N é 1. Agora, a gente vai provar a volta. Para começar a demonstração da volta, vamos considerar a seguinte equação de Ofantina. O nosso ponto de partida, já que eu estou demonstrando a volta, é que o MDC de A e N é 1. Ou seja, a N são primos entre C. E aí, de novo, eu vou recorrer àquele resultado, só que agora eu vou usar o resultado no caminho contrário. Se o MDC de A e B divide o C, então a equação de Ofantina tem solução. Nessa nossa equação de Ofantina, o C vale 1. O MDC de A e N, que é 1, divide o C, que é 1. Isso quer dizer que aquela equação de Ofantina proposta lá em cima tem solução usando lá o nosso resultado. Logo, existem dois números x₀ e y₀ tais que A x₀ mais n y₀ igual a 1. Ou seja, x₀ e y₀ são as soluções, uma solução para essa equação de Ofantina. eu vou agora de novo dar uma mexida na maneira como ela está apresentada aqui. Então, notem uma coisa, o que eu tenho aqui é um múltiplo de n, só que aqui eu ainda tenho 1. Isso quer dizer que o A x₀ é um múltiplo de n mais 1. portanto, A x₀ é congruente a 1 módulo n. Por quê? Na hora em que eu divido isso por n, a resposta vai ser lá menos y₀ e o resto vai ser 1. Então, A x₀ é congruente a 1 módulo n. Só que isso quer dizer que o produto dessas duas classes está dando 1. Portanto, se eu considero o A como uma classe, o x₀ é a classe inversa da classe A, sempre pensando o módulo n. O que mostra para a gente que, de fato, o A tem classe inversa. Assim, a gente conseguiu demonstrar a volta. O nosso ponto de partida foi que o MDC de A e N é 1 e isso implica que A tem classe inversa módulo n. Antes de ir embora, quero propor um exercício para você. Tente demonstrar o que está enunciado aqui no quadro. Seja A x congruente a y módulo n. se o MDC de A e N for 1, então x é congruente a y módulo n. Tente usar o teorema que nós acabamos de demonstrar na demonstração desse resultado. Até o próximo encontro. para o próximo encontro.